Como que foi esse acidente de carro? Gente, eu tava voltando de uma festa, eu lembro que eu fui numa festa, aí eram 8 horas da noite, eu ia só fazer, eu nem ia, eu lembro que antes de sair de casa, eu ia colocar um salto alto que eu comprei pra ir justamente nessa festa. Quando eu coloquei o salto, um salto, os dois eram iguais, era da cor bege, igualzinho, modelo igual, só que um salto era maior que o outro. Eu comprei sem perceber um maior e outro menor, e era o salto que eu queria ir pra festa. Aí eu lembro que na época eu fiquei irritada, eu falei, mãe, eu queria muito usar esse sapato, poxa, não, põe qualquer outro lá, não sei o que, acabei calçando outro. Mas aí minha mãe falou, poxa, minha mãe acredita muito em sinais, ela falou, filha, não sai, hoje não sai, na época eu namorava, eu falei pro namorado, falei, vamos comigo, ele falou, não, não quero ir, vou ficar em casa descansando, então tudo pra eu não ir. Aí minha mãe falou, não vai, não vai, eu falei, não, eu vou, eu quero ir, tô saindo, peguei minhas coisas e fui. E aí chegou na festa, o pessoal tava bebendo umas 8 horas da noite, super cedo, eu falei, gente, não posso beber porque amanhã eu trabalho e eu preciso sair cedo também porque eu vou acordar cedo. E aí não bebi, aí o pessoal ficou insistindo, bebe um pouquinho, bebe um pouquinho, eu falei, não quero, não quero, não, mas todo mundo tá bebendo, por que você não vai beber? Eu falei, gente, eu não quero, não quero. Enfim, foram na cozinha, bateram não sei o que no liquidificador pra mim e trouxeram um copinho com 4 dedinhos aí de bebida. E era um amigo, aí eu falei, poxa, vou fazer desfeita. Bebi. Cara, bebi, lembro que tirei foto com o pessoal que tava lá, dei tchau pra todo mundo, tranquilo, tava bem, ótimo, normal, aconteceu nada, tem até foto antes de sair do aniversário. Entrei no carro, coloquei no GPS pra voltar pra casa, no meio do caminho, no meio do caminho, eu apaguei. Eu simplesmente desmaiei no volante, bati a cabeça no volante e ali fiquei. Eu só, a última imagem que eu tenho é que eu tava acelerando muito o carro e tava numa curva, aí quando eu, como eu acordei, eu fiquei com medo de bater na, 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 na viradinha, na curva e virei o volante com tudo. Quando eu virei, o carro saiu de lado. Aí começou a, capotou várias vezes. Eu falei, nossa, eu lembro que eu só acordei com o airbag, aquele pó branco do airbag, aquele barulho, pi, pi, na orelha, estourou. E eu ouvi o, o, alguém falando, ah, dá sua mão aqui, dá sua mão aqui, tá tudo bem, você vai ficar bem, mas sai logo porque a gasolina tá escorrendo. E eu pensei, bom, vou morrer queimada, comecei, vai explodir. Ali eu falei, vou morrer. E aí alguém me tirou do carro, não, não tem inspiração quem me tirou, porque até hoje eu não sei de como o meu carro tava virado, não tinha como eu ter saído. Eu acredito muito em milagre, em anjo da guarda, eu tenho muita fé. E acabei saindo do carro, eu tive um raladinho no joelho minúsculo. E eu lembro que eu fiquei... Você tava intacta? Intacta. Eu podia, eu tava sem cinto. Aline. Sem cinto. Não tem, olha, assim, não tem uma explicação além de Deus, assim, isso foi muito chocante. Eu lembro que depois desse acidente eu fiquei em transe o domingo inteiro. Porque eu queria encontrar na minha cabeça uma explicação praquilo. Eu tentava, eu conversava com Deus, pra falar, Deus me explica. Por quê? Como que foi isso? Por que que eu fiquei, sabe? O propósito de Deus pra eu ficar... E foi muito mágico. Então, a partir daquele dia eu mudei como ser humano. Mudei minhas atitudes, mudei a forma de como eu me envolvia com as pessoas, como eu tratava as pessoas. Pra mim foi mágico aquela mudança. Eu fiquei realmente em transe um dia sem entender nada. E aí eu me conectei a partir daquele dia muito mais com Deus. Acho que Deus fez aquilo até... Não, mas me mostrou, às vezes, outras portas ou, enfim, me mostrou que ele tava ali comigo, sabe? Então, foi muito mágico. Aí, enfim, a Double veio... Representa isso. Representando várias sortes duplas na minha vida. E aí, enfim... Obrigado.